O Jorandinho, onde você está? Eu estou nos Estados Unidos. Com a cidade. Ah, estou em Lincoln. No estado. New Hampshire. New Hampshire. Vieram me trazer aqueles vinal de mundo aqui pra passar frio. Quem que aguenta? Não consigo sair daqui de dentro de sua casa, menos 10 graus. Ó, Tatiano melhorou o enjoo. É só leve lá fora, quem que aguenta? Agora ele monofonizou. Agora eu melhorei. Mas na hora que ele chega perto, eu passo lá. O problema é o Jorandinho. Talita, olha pra cá. A Talita é ciumenta. O que é que eu estou fazendo? Vocês falaram assim. Lu? É, que nós estamos saindo de bosta agora. Eu olhei para os meninos e falei assim, quem que acredita nisso? Eles que acreditam que a gente acredita. Ó, o irmão do Lúcio. Eles acreditam que a gente acredita. Só tomar uma pra dar uma esquentada, né? Aqui, ó. Aqui, ó. O que você fez aqui além? Você ligou esse arroz? Arrozinho. Mas o que está cheirando é o forno sujo. E eu não sei mexer aqui esse negócio de selfie com o ovo não. Você sabe? Nem eu. Não. E o seu, Celinho? Eu? É. Mineirinho. Como que andam as coisas, Celinho? Eu estou começando aqui, eu vou ali. Hein? Você é. Dá um beijinho nela, Celinho. Dá, que eu vou postar no YouTube, no Facebook. Ó. E o seu xiriquinho de verde bariri com pregui nesse. Estou procurando uma TV Globo aqui, porque está difícil. Os canais americanos que não se entendem. Ué, assiste o jogo. Assiste o jogo. Como é que chama o negócio? O violino, não é bom. Já que não tem Globo, a gente assiste o violino. E o seu, Paizão? O que que quer assistir? Neste momento, eu comendo um pistache, hein? Eu vou não passar lá, B.C. Eu não vou passar lá, B.C. É verdade. Paizão, eu vou mostrar a neve lá fora. Que a coisa está feia. Onde que a gente colocou uma cerveja e a bebida para gelar. Vou abrir aqui. Deixa eu ver. Acender a luz. Aqui, a bebida onde está. Para gelar do lado de fora. A neve lá fora. A neve, os carros passando. Menos 15 graus. Que está muito difícil para ficar aqui. De tanto frio. Aqui é a bebida onde fica na geladeira do lado de fora. Então, eu vou fechar a porta. Aí. Vamos desligar a luz lá fora. E agora eu vou aqui falar com o Paizão de novo. E aí, Paizão. Vamos tomar mais uma? Você não está tomando, Jurandir? Só que tem que desligar a câmera para tomar mais uma, né? Não, você não está tomando. Então, está. E o C, xiriquinho? Não vai tomar uma? Não posso. Não? O bebê nasceu. Ah, verdade. Esqueci. Não está bom, não. Está de 15 dias de gravidez. E o C, mineirinha? Que nó. Que come batata o dia todo. Manovel. Ó. Manda um beijo para o Célio. Manda. E o C, Margarida Tedesco, banco? Essa é a patroa. Banco Margarida Tedesco. Manda um beijo, Margarida. O que você está fazendo de janta para nós, Margarida? Eu estou fazendo de janta. E o que tem nesse freezer aí? Nó. Pergunta não. Não, só pergunta fácil. E o que tem no fogão aí para nós comer hoje? Arroz. O que mais? Nasanha. Oh, meu Deus do céu. Nasanha com arroz. O que é isso? Não dá para comprar.